Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Deuteronômio 30, 19 Você sabe fazer boas escolhas? Um ex-combatente de guerra contava a seguinte história. Quando ele foi capturado pelo exército inimigo, ele era constantemente levado até o alto mar e colocado na proa. Então era incentivado a fazer uma escolha, pular pelo lado direito ou pular pelo lado esquerdo do barco. E quando seus ouvintes ansiosos perguntavam, e qual a escolha que o senhor fez? Pulou pela direita ou pela esquerda? O homem aliviado respondia, eu sempre escolhi permanecer no barco. Quando analisamos o texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 30, percebemos a importante escolha que o povo de Deus precisava fazer. Bem, guardadas as devidas proporções, podemos afirmar que escolher a morte, a maldição, é pular do barco. Não importa se pulamos pela direita ou pela esquerda. No momento em que o povo de Deus escolhe se afastar dos seus ensinos, dos seus mandamentos, está escolhendo morrer. Para evitar essa triste realidade, o texto bíblico afirma, Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam ao que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Com toda certeza, escolher permanecer nesse barco, permanecer ligados em Jesus, é fazer a escolha certa, é evitar a morte eterna. Portanto, conheça mais desse barco, chamado Jesus Cristo, pois logo você perceberá que não é um barco inimigo, e que inimigo, na verdade, é tudo aquilo que quer fazer você pular. Ouça, Jesus, para que as suas verdades fortaleçam você, lhe dêem sabedoria, perdão e convicção. Assim, você terá sempre toda a tranquilidade em poder dizer, Por causa do amor e do perdão de Jesus, eu sempre permaneci no barco. Oremos. Querido Jesus, fortalece a nossa fé para que permaneçamos contigo até o final da nossa vida. Amém. Querido Jesus, fortalece a nossa fé para que permaneçam.